Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é o tio Wilma do iSIM, mais uma vez aqui trazendo para você uma novidade bem legal. Agora nós vamos pegar aqui uma imagem gerada aqui no Stable Diffusion, na interface do A1111. Estamos usando aqui o Photon, esse modelo Photon V1, ok? Um Propt bem simples, um planeta orbitando no espaço, está aqui, o que saiu aí. Então estamos usando o Euler Ato, tranquilo aqui, está 20 steps, uma imagem 512, 512, bem simples mesmo, só um planetinha aqui. Nós vamos fazer esse planeta criar vida, é isso que nós estamos falando, vamos transformar aqui, criar uma animação muito legal para esse planeta. Qual é o aplicativo que nós vamos usar? Totalmente gratuito, o Leapix, que você está vendo aqui já uma imagem em movimento ocorrendo aqui. Ele é gratuito e você pode gerar quantas vezes quiser aqui esse conversor de imagem em animação. E ele coloca um efeito 3D muito bonito na imagem. Vamos fazer o upload da nossa imagem, vou buscar lá o nosso planetinha, nessa minha lista de imagens, ele vai trazer para cá e imediatamente já vai aplicar um movimento no meu planeta. Olha aqui, maluquice. Você tem aqui, quando você abre, quando você começa a ler a Pixel, ele tem alguns comandos básicos. Esse aqui, por exemplo, é como se fosse a extensão da animação. Deixa eu colocar aqui, você está vendo como ela está se movimentando aqui? Eu vou colocar no número 1, vamos ver o que vai acontecer. Olha, vai ficar um movimento mais rápido assim. Para o efeito que nós estamos querendo, que é um planeta, a gente quer o máximo de suavidade possível. Então, esse comprimento aqui da animação, eu achei que ficou mais legal no 6 mesmo, bem suavezinho. Aqui tem o estilo de animação, você também pode trocar. Vou colocar nesse mora aqui, olha. Fica mais alongado, olha. Veja só, bem legal, né? Também tem esse Fox Ponte, deixa eu trocar aqui. Ele muda um pouquinho o movimento também. Você vai mexendo aqui nas opções, para você ver aquela que se encaixa melhor no padrão que você quer, tá? Então, vou botar aqui centralizado, deixar assim, para ele fazer esse movimento. Inclusive, dá a impressão até que está saindo uns foguinhos em volta, é bem legal isso aqui. Agora, tem a parte dos Advanced Editor, que você também pode brincar aqui, trocar um pouquinho, né? Essa amplitude, por exemplo. Vou clicar e vai ficar aqui no meio, olha. Ela muda um pouco a amplitude da animação no eixo X e no eixo Y. Se você quiser aumentar a amplitude, olha, ele faz mais movimento nesse sentido, como se fosse um balanço. Vamos ver o eixo Z, vou botar aqui no meio, mais ou menos, olha. E assim você vai mexendo conforme você achar melhor, né? A sua animação e a opção é sua. É só isso mesmo que ele faz. Um leve movimento na imagem, dando vida a uma determinada imagem, para ficar assim bem bacana. E você pode compartilhar, está aqui escrito. Vamos colocar ampliado aqui, ok? Não muda muito o tamanho aqui, mas você pode ir no Share aqui e compartilhar a sua imagem. Ou você vai direto para uma das plataformas digitais que tem aqui em cima, ou você salva essa versão aqui em MP4, em GIF. Fica a sua escolha aí como que você quer salvar. E você pode salvar quantas imagens você gerar aqui e quiser, tá? Só para te mostrar alguns exemplos. Vamos lá, vou mostrar por exemplo, essa daqui, olha. Olha esse barcão, olha, se movimentando, olha. Está vendo? Olha. Um movimento muito legal, né? Vamos ver uma outra imagem agora. Essa. Normalmente, imagens de objetos ou que flutuam, que navegam, coisas desse tipo, né? São mais realistas, tá? Por causa desses movimentos suaves que a ferramenta permite fazer. Olha esse cavalo marinho aí, ó. Você faz o movimento que você quiser. É interessante que ele, inclusive, interage a sombra também lá embaixo. Vou mostrar mais uma. Essa aqui é aquela que você já tinha visto lá, ó. Muito boa essa imagem também. Aqui tem um castelo, né? Um subaquático. Ele está debaixo da água, tá? Então, é como se eu estivesse dentro de um submarino. O meu submarino se movimentando e eu olhando um castelo ali no meio da água. É muito legal esses movimentos. E aqui também tem o movimento de um velhinho aqui, ó. Fazendo um leve movimento também. Então, você se diverte aí, faz o que você quiser, tá? Com esse Leapix, né? Leapix, você brinca do jeito que você achar legal. Gera suas imagens e faça aí a movimentação que você quiser. É um aplicativo bem simples, básico, mas ele já dá um app legal aí numa imagem estática, transformando ela numa pequena animação aí pra você compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!